Um bebê nasceu com quase 6 quilos no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, em Criciúma, aqui no sul do estado. Quem vai nos trazer mais detalhes desse momento muito especial é a Beatriz Formansky. Explica pra gente aqui, conta pra nós, Beatriz. E o bebê mais pesado nascido aqui no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, desde que a maternidade inaugurou em 2018, nasceu nesta semana. Os meninos nascem com mais ou menos 3,3 quilos, mas o Ian Gabriel Antunes nasceu com quase 6, 5 quilos, 968 e 53 centímetros e meio. A Tatiana deu à luz com uma cesariana e estava com 40 semanas de gestação, um dos bebês mais pesados do estado. Outro registro de um super bebê no estado foi há 25 anos, com um bebê de quase 7,5 quilos que nasceu em Araranguá. Acima de 4 quilos, o bebê já é considerado grande para a idade gestacional. Voltamos ao estúdio.